Obrigada, Vossa Excelência. Deputada Bia Cris. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos brasileiros. É engraçado a gente ouvir do lado de lá os nostálgicos, né? Que tem a coragem de vir falar da ditadura, da tortura, lá do regime militar. Mas estamos aqui aplaudindo a ditadura hoje. Por que ter nostalgia do passado e não abrir os olhos para o que vem a gente que está acontecendo hoje? Censura muito maior do que houve na época da censura da ditadura. Porque agora se cancelam pessoas, manda suspender publicação de jornal, se ameaça. Agora até a Folha foi ameaçada pelo que a gente viu aí também. Porque teve a coragem de publicar o que está acontecendo. Esse que é o maior escândalo do judiciário brasileiro. Nunca se imaginou que nesse país, um país onde o povo anseia e respira liberdade, na verdade, presidente Pompeu, a gente fosse viver o que estamos vivendo hoje. A ditadura da toga. E nós já sabíamos disso. Para nós não é novidade, não é surpresa. Mas agora as provas estão pululando. Estão sendo reveladas aos olhos de todos que tenham olhos para ver. Só não vai enxergar e vai continuar defendendo isso quem faz parte desse sistema, quem se beneficia desse esquema. E nós estamos vendo as revelações feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, que sempre foi de esquerda. Que, aliás, foi o responsável pela Vaza Jato, que a esquerda tanto aplaudiu e que acabou levando a anulação da maior operação que houve nesse Brasil contra a corrupção que foi a Lava Jato. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero saudar também esta delegação de estudantes de direito do Estado de São Paulo, na condição de professor de direito constitucional, professor de direito do trabalho. Me desejo muito boa sorte, viu? Façam bom proveito nesta viagem. Senhor presidente, eu tenho acompanhado esse debate sobre o ministro Moraes. Tenho ouvido, tenho assistido, tenho acompanhado as redes sociais. Senhor presidente, é como se fosse uma bomba atômica. A maior fake news da história do nosso país. O ministro Moraes, ele foi fundamental na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Ele e tantos outros, mas ele foi o bastião desta luta e, talvez por isso, tanto ódio dos golpistas, como quando atacaram o Supremo Tribunal Federal e destruíram, inclusive, o seu gabinete. Os senhores usaram a sua toga e jogaram no lixo. Ora, em quem é que eu devo confiar? Eu devo confiar nos senhores deputados de direita que aprovaram e votaram pelo golpe da presidenta Dilma, que depois foi anistiada, pois ela não estava errada em nada, aliás, foi inocentada? Em quem eu devo confiar? Neste ministro, Alexandre de Moraes, professor de direito catedrático da maior qualidade, nos senhores que votaram todos os projetos de lei para retirada de direitos da classe trabalhadora, seja no direito previdenciário, seja no direito trabalhista? Em quem eu devo confiar? No ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, ou nos senhores que apoiaram a tentativa malfadada de golpe no dia 8 de janeiro, quando entraram nesta casa, destruíram os símbolos históricos do patrimônio brasileiro, quando uma senhora falando em nome da família, defecou em uma mesa federal, quando alguém falando em Deus, arrancou a imagem de Cristo e jogou no chão? Em quem eu devo confiar? No ministro Alexandre de Moraes, no Poder Judiciário, ou nesses que chegaram no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto e destruíram, além de mortes que ocorreram por parte de bolsonaristas? Em quem eu devo confiar? Em alguém que se diz, se chama Messias, o tal de Bolsonaro, que chegou para Maria do Rosário e disse, você não merece nem ser estuprada? Que fez nem-en-en com o povo morrendo de fome neste país? Ou em alguém que é sustentáculo dos direitos e do Estado Democrático deste país? Presidente, eu penso, muitas vezes eu vejo alguns parlamentares que ficam completamente desprovidos de qualquer serenidade, atuar na defesa do que o Brasil superou democraticamente nas últimas eleições. Eu penso, me vem a imagem de náufragos segurando os destroços de um palanque eleitoral derrotado sem conseguir sobreviver no mar da democracia. E buscam de todas as formas construir uma série de mentiras como se verdade fossem. São parlamentares que, em grande medida, se se tira o ódio e se se tira a mentira, não tem como sustentar os seus próprios mandatos. Parlamentares que ficaram absolutamente calados quando o Brasil viu de forma estarrecida que a ABIN estava sendo utilizada para espionagem, um órgão do Estado. Parlamentares que ficaram calados quando a Polícia Rodoviária Federal foi utilizada para impedir a população nordestina de votar, dada a sua preferência por Luiz Inácio Lula da Silva. Parlamentares que vêm aqui e que dizem que o governo Bolsonaro deixou o país sem déficit fiscal, esquecendo os mais de 340 bilhões, inclusive com o calote que foi dado nos precatórios. E, inclusive, com a retirada dos impostos para tentar, a todo custo, ganhar as eleições. Então, portanto, são parlamentares que se aferram. Agora, com um ataque absolutamente raivoso ao ministro Alexandre de Moraes, que, em verdade, querem atacar a disposição de Alexandre de Moraes de estar atuando com a sua toga na defesa da democracia e no combate às mentiras. Porque aqui dizer que o ministro solicitou investigação de pessoas que já estavam respondendo processos. E o ministro Alexandre de Moraes, ele dizia que queriam o quê? Que eu fizesse um ofício para mim mesmo? Porque o ministro também ocupava a condição de presidente do TSE à época. E solicitou ao TSE investigações de pessoas que já estavam respondendo processos judiciais. Absolutamente diferente do que o Brasil viu da toga rasgada, da toga que estava sendo preenchida por uma lógica golpista do juiz que articulava a condenação com a procuradoria para impedir que o Lula disputasse as eleições. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos nitidez do que está acontecendo neste país com esses discursos raivosos, esses discursos absolutamente desprovidos de qualquer tipo de fundamento. É, pessoal, quem tem medo de treme, tá ligado, não? Tá chegando a hora, meu, velho. Operação Lavagado vai chegar no Bolsonaro com a passinha dele, meu, velho, lá no parlamento. E quando a hora dele chegar, meu, velho, vai ser sem anistia e sem saídinha, meu, velho. É, por isso, o desespero vai chegar. Oxe, essa bicha aí está envolvida também, sendo investigada. O senador Flávio Bolsonaro, tá ligado? Não, Carla Zambara. Oxe. Vai ser muito bom. Vamos ver quando isso acontecer. Imagina essa galera toda entrando algemada dentro das delegacias por aí. Oxe, vai ser massa demais. E aí, pessoal, vou encerrando já o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário para ajudar nós em engajamento. Pode comentar qualquer coisa. Se tiver com dúvida, deixa eu sem anistia. Que o gado já fica nervoso, tá ligado, não? Outra coisa, meu, velho. A carne, caiu o preço. É muito churrasco para nós, meu, velho. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma